Memórias Póstumas de Brascubas, capítulo 43, intitulado Marquesa, porque eu serei marquês. Positivamente, era um diabrete, Virgília. Um diabrete, quer dizer, um diabinho, angélico, se querem, mas era o então. Então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Bom, é claro que cesariano aqui é de César, e lembre-se que César foi conhecido porque não só ele derrotou vários inimigos, inimigos já muito antigos dos romanos, como os gauleses, mas também depois avançou contra a própria república, ou seja, contra o próprio exército de Roma, para tomar Roma e se tornar o primeiro imperador. Então esse é o ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito. Não houve a menor violência de família. Dutra venho dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi. Tal foi o começo da minha derrota. Outra aragem, outra oportunidade aqui, né? Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves a sorrir quando seria ele ministro. — Pela minha vontade, já. Pela dos outros, daqui a um ano, Virgília replicou. Promete que algum dia me fará baronesa? — Marquesa. — Porque eu serei marquês, ele respondeu. Desde então, fiquei perdido. — Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito e três ou quatro beijos que lhe dera. É interessante, né? O Brás é o pavão, então ele tem toda aquela exuberância, né? Ele é mais lido, ele é mais apresentável, ele é mais garboso, né? Mas, mas, o Dutra, desculpe, o Lobo Neves, ele é uma águia, ele sabe pra onde ele quer ir. Lembra como que o Brás Cubas aceitou a candidatura esposa? O pai dele foi lá, ficou enchendo o saco, falou, é, não, tá boa. Talvez eu, talvez me case, talvez eu seja político, né? Ele não tem essa determinação. E essa falta de determinação está com ele desde lá nos capítulos, primeiros capítulos. Lembra quando ele superou a Marcela e ele falou, não, eu tenho que ser grande, né? E olha o tipo de determinação que ele teve. Eu tenho que ser grande. Ah, acho que eu vou ser um ministro, aí um poeta. Ah, que seja, que seja alguma coisa na igreja mesmo, né? Seja bispo, sei lá. Então, que tipo de determinação é essa que é uma determinação genérica, né? E não se engane. Você simplesmente querer ser grande ou querer ser famoso, isso é em si um objetivo estúpido, né? Porque você quer o exterior do objetivo. Uma coisa é, eu quero ser grande, mas é um grande sempre específico, né? Um grande poeta. Eu quero ser um grande professor. Outra coisa é, eu quero ser grande porque eu quero ser grande. Então, essa é a diferença. E o Brás, o máximo que ele conseguiu era querer ser grande por ser grande. E aí o que aconteceu? Eu lembro, ele foi pra Europa. O que ele fez lá? Se dedicou totalmente e foi o melhor aluno no curso dele? Não! Ele dava um monte de festa. Ficou lá viajando a Europa, fazendo poesia aqui. Não se dedicava totalmente a poesia. Não se dedicou totalmente a profissão dele. Não se dedicou totalmente a nada, né? Foi meio que vivendo, né? Nesse sentido, ele está muito longe de ser um gavião. Ele consegue ser uma águia, né? Como está falando nesse capuzinho. Ele consegue ser um pavão. Então, a Virgília deixou o Brás com o seu despeito e três ou quatro beijos que lhe deram. Talvez cinco beijos. Mas dez que fossem, não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia. É justamente o contrário. Bom, então, a leitura está feita. Se você quiser continuar. Vamos começar com essa digressão, né? O cavalo de Átila. Primeiro, quem foi Átila? Átila foi o rei dos Hunos, né? Que viveu de quatrocentos. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Depois eu conserto. Aqui nas descrições. Mas eu coloquei de quatrocentos a quatrocentos e três. Eu acho que essa data não está muito certa. Porque se o Átila viveu de quatrocentos a quatrocentos e três, ele foi um tirano bem precoce, né? Ele morreu com três anos de idade. Bom, mas ele viveu lá pelo século V, então. E ele foi o terror do Império Romano. Ele era apelidado de o flagelo de Deus. Flagelo de Deus. Não pode esse homem ter tanto poder assim. Isso é como se fosse uma praga, né? Como se fosse um desastre natural que Deus mandou. E aí, a ideia é que ele tinha um cavalo extremamente poderoso que ele mandava, com o qual ele ia para a batalha. E esse cavalo, ele era tão feroz como o próprio Átila, que conforme ele ia pisando no solo, toda planta ia morrendo, a terra ia ficando estéreo. Mais ou menos, se você não assistiu, existe um filme do Hayao Miyazaki chamado Princesa Mononoke. Eu só estou pensando numa imagem do filme, mas eu sempre aproveito para indicar essas coisas. Então assista, Princesa Mononoke, por favor. Está na Netflix. E aí tem uma cena que tem um monstro lá que está dominado, ou um javali que está dominado pelo demônio. E conforme ele vai passando, tudo vai secando, tudo vai ficando marrom. Então é mais ou menos deste modo. Se você assistiu o filme, talvez coloque isso como referência. Bom, aragem, lembre-se que o pai da Virgília falou, não, vamos esperar uma outra aragem, vamos esperar uma outra oportunidade. Eu acho que você se tocou que aragem tem a ver com o ar, um vento, uma brisa. Então, da onde que oportunidade tem a ver com o vento brando? É fácil eu responder essa pergunta se você pensar num navio, a vela, um barco a vela. Então, você está lá navegando, qual que é o melhor vento? É uma aragem, é um vento que ele é brando, ele guia o teu navio, mas não é forte o suficiente para uma tempestade e assim por diante. Então, vamos esperar que os ventos murem, em outras palavras, o pai da Virgínia falou. O lábio do homem fertiliza o solo em que toca. Ah, tá, daí é claro, ele falou isso, que o lábio do homem fertiliza o solo em que toca. Ainda estou pensando no Princesa Mononó, que tem um outro animal, que é o contrário, o espírito da floresta. E onde ele toca, vai criando vida, vai criando árvores, flores, principalmente flores, flores e plantas. Pare e pense um pouco nisso, né? O lábio do homem fertiliza o solo em que toca. O lábio do homem é justamente o contrário do cavalo de Átila. Olha, se você viaja para o tempo em que você era adolescente, ou você ainda é novo nesse período de descoberta, esse período de paquera e tudo mais, você vai saber disso, né? Que cria muita vida, um único beijo, né? Às vezes um único toque ali, cria tanta vida que te perturba. Bom, o Bras Cubas teve que lidar com essa vida, ou seja, imaginação, fantasia, desejo. Mas isso não era o pior, com certeza absoluta. O pior era o despeito mesmo.